O bagulho é o seguinte, os manos do GE ouviram o povo, né? E o povo não é bobo, o povo não é bobo. É que eu tô numa dificuldade aqui pra pegar um morango, que eu vou te contar uma história, hein? É ser burro assim lá em casa. O povo do GE viu, né? Que a galera desceu a lenha no último vídeo, e aí soltou um top 25. Não é nem um top 10. Top 25 defesa do Brasil não. Segundo os inscritos. Então toma um like. Eu gosto dessa mudança porque os três zagueiros não tavam, não tinham uma referência pra marcar. Olha a bola da grande área, falha a Valência, defendeu o Vladimir! Ele fez a merda. João Basso não achou nada lá em cima, em Brasil. O Santos é pra esquecer. Você é crítico, você é crítico. Mavorosa. Olha só o Lucas Braga que errou o bote. Se o Valência tá num dia um pouquinho mais inspirado, ele já tinha feito três gols com 35 minutos de jogo, e o Santos já teria perdido. Chama o Felipe Nelo, faz a bola chegar ao Lima, Bruno vem na marcação, aí o Lima é destro, traz por dentro, pode tentar o chute, Lima clareou pro André, pé direito, Caralho! Essa eu nem vi. Na pontinha dos dedos, toca nela! Baita defesa. Baita defesa. E esse é gol. O Bahia ataca com o Cauli na entrada da grande área. Chaves com espaço, cruzamento, passou por todo mundo. Arthur, Cauli, beleza de bola. André, bateu cruzado, bateu mal pro Chaves. Chaves briga. Caralho! Vai, Baita defesa, boa defesa. Baita defesa. Bem. Aline Calandrini. Que momento do Fábio, que defesaça. Pra ver, pra grever. Quase o segundo do Mingote. Conectado com o Serginho, a gente já vê, agora ele recebendo a bola pelo lado esquerdo. Essa defesa dele foi boa, mas... mais por dentro. Olha o Paiê, linha de fundo, travou, limpou, tocou pra trás, quem chega, bateu no cantinho, salvou o Kaique! Essa bola foi menos no canto do que pareceu, mas foi baita defesa. Salvo o goleiro do Grêmio! Câmera de trás, ó. Não, foi baita defesa mesmo. O Praxedes bateu, e o Kaique salva o Grêmio no empate! Ó a galera aí, ó. Mais uma vez, marcando presença, lotando o Newton Santos. Tietchê, carregou, Tietchê, bateu pro gol, Rochê, lá, gol! Eduardo bateu em cima do goleiro do Grêmio! Todo mundo no chão, strike, balaço do Tietchê Malaké! Mas a... Fui bonitas! Eduardo Mendoi bateu na mão esquerda do Rochê, quase o Botafogo empata! Essa câmera aí, então, ó. Foi a mão esquerda do Rochê que aventou, ó. Tem a bola alta, segunda trava, é aberta, subiu o Gil, a zaga tirou. Vai brigar ali o Fausto. Dominou, arriscou de longe! Vai, vai! Absurdo! Esparma, João Paulo! Uma defesaça! Uma defesaça! Que chute do Fausto Verde, com estilo categoria! Matou no peito e soltou uma bomba aqui, ó lá no ângulo! Que defesa impressionante do João Paulo! Bate palma! Mais um levantamento... Pô, esse jogo aí, o Marcos Felipe fez 18 defesas no jogo. ...mixão Araújo, bola longa pro Pato, subiu. O time do São Paulo, o Beirão do Te... Defendeu o Marcos Felipe! Pô, essa não foi a melhor defesa. ...dão tapa na bola, salva o Bahia de novo. Mão direita, dá um tapa na bola... ...a chance é boa, passa do Erisson! Essa foi mais pica. Defendeu o Marcos Felipe! Essa foi mais pica. ...boa, passa do Erisson! ...de... Pô, mas não sei, foi mó porradão também. ...cima do Gilberto... ...essa foi legal também. ...mete boa, bola pra dentro da área, pra Nestor, ele pode... ...é que defendeu bola pra caralho nesse jogo. ...é pro Alisson. ...mim bolão pro Rata, a chance é boa! Marcos Felipe de novo! Aquele foi uma boa defesa, mas ele errou, né? ...não saiu. ...mais o levantamento, Michel Araújo, bola longa pro... Caralho, no detalhe! ...pato subiu, o time do São Paulo, o Beirão do... Não, mas certamente essa não foi a defesa mais... Ele fez umas três defesas mais difíceis que essa no jogo. Mas essa aqui foi a mais pica, pô. Essa foi baita. ...e aqui o Caio Paulista, dele pro David, a chance é boa... ...passa do Erisson! Essa foi pica a defesa. Ó, pô, um trabalho mínimo, né? Aí é foda. Por isso que perde pra caseia TV lá na sede. Sacanagem, brincadeira, brincadeira, galera. É, calma. Já passamos do 52. Muito forte a cobrança do Luciano Juba. Levantamento no meio, Thiago Heleno, olha o virou, veio ali o Pedro... Vai, essa foi pica. ...bola raspando a trave e vai pra fora! Ele defendeu, né? A segunda. ...depois da cobrança de escanteio. Ó, o Vitor Hugo sobe. O Thiago Heleno também sobe ali pelo meio, a bola toca no braço. Essa segunda foi pica. Veja o lance de novo. E a reclamação... ...ticularidade, sofreu o pênalti. Tudo bem que não marca há mais de um mês, mas o torcedor tem muita esperança. Olha essa bola, ele me vale... Absurda a defesa. E o Tadeu! Caralho, é um absurdo. Espetacular o Tadeu! Olha o Lucas Alta, ele tenta, claro, bater pra frente. É o Emer Valencia, é o Emer Valencia, ele vai tentar chutar. Caralho, baita! É, eu falei da defesão, mas agora é um lance. Nossa! Iniciou, né? O segundo tempo estão pedindo o argentino Palacios, que acabou de ser chamado pelo técnico Armando Eternais. Sacha, cara a cara, bateu pro gol, o Tadeu faz a defesa, Sacha levantou a cabeça, cortou o Sidmar, veio o passe pro Borbas, def... É, mais pela sequência, né, do que pela defesa, né? Mas essa segunda foi pica. Vendeu o Tadeu! O goleirão esmeraldino, olha que passe belinho, maravilhoso pro Eduardo Sacha. Cara a cara, o Tadeu ficou gigante. E depois o Sacha falou, faz minha braça, Borbas. Ah, ah. O Tadeu não deixou, mergulhou pra fazer a defesa. Ó. Espalma o Tadeu, joga essa bola pra fora, escanteio. Daqui a pouquinho, então, vem o Palacios, vem o argentino pro time do Goiás. O queridinho da torcida esmeraldina. E um dia já foi chamado de Léo Pelé, pela semelhança física. Olha só o totózinho do back pro Piton, cruzamento, olha o Berretti! Espalma, Rossi, sensacional! O que esse cara tava atrás do gol? Agora que eu notei, moleque. Tem um cara dentro do gol ali, ó. O que o cara tava fazendo ali, cara? Era essa a câmera aí, será? Era essa a câmera, né? Mas, pô, ele não opera a câmera dali, né? Ele tava ali fazendo alguma, sei lá, moleque. Alguma traquitana ele tava fazendo. É, claramente ele tava ajeitando a câmera que a gravação ficou aberta. O que é isso, cara? O do Lucas Perri do Botafogo foi o melhor porque livrou o Botafogo do rebaixamento. Esse gol não dá pra perder. Pô, eu acho que o Perri tem defesa mais pica no campeonato. E a bola volta no Puma. Aliás, o Orediano. Orediano dominou o cruzamento. O Pedro Raul cortou o Ludo. A bola volta de novo no Orediano. Faz o levantamento. O Pedro Raul de cabeça. A bola foi da direita no gol. Se fosse no segundo turno era o gol de vocês? É, foi gol nosso, né? Foi 1x0. O Adrielso entregou o ouro. O Alex Teixeira foi. Pô, mas foi. E chutou nas perras do Perri que se movimenta. E com a canela direita salva o gol do líder. No peito, na grama, Nicão, Matheus e tal. Na segunda, atrás, lá vem cruzeiro. Baita defesa. Foi esquisita, mas foi foda. O Perri fez defesas melhores nesse jogo, não fez não também? Tô maluco. Vamos de novo, vamos de novo. Caralho, fodeu. Exposed, vamos de exposed. Fodeu. Pô, foi 2x0 a 0, escrotos, né? Cruzeiro e Botafogo, né? Matheus Pereira batendo escanteio pro Cruzeiro. Cobrança na entrada da pequena... Matheus Pereira, Lucas ou Matheus? Dois na barreira. Lá vem Matheus. Bateu na direção do gol. Pegue! Bateu na defesa. Pô, caralho é foda. Eu acho essa defesa mais bonita do que a outra que tava lá. É, esse é o lance já do... Vital, tem cruzamento na segunda trave. Porra, essa foi muito melhor, caralho. É essa aí mesmo. Porra, essa defesa foi muito melhor. Vital, tem cruzamento na segunda trave. Porra. A outra é meio que em cima dele, né? No peito na grama. Nicão, Matheus Vital, na segunda trave. Lá vem cruzando. Mas foi difícil também. Dá pra colocar a sequência. Tá ligado? Milagre! De repente, pode estar ainda. Crescendo e defendendo. Foi baita defesa também. A melhor do jogo cruzeiro com o Rafael Elias. Perdi pegou. Esse é a opção pra chute de média. Arar longa distância. Ele tem muita força. Puma passou pela marcação. Puma toca bem pro pé aqui. Paca e gosta. Bateu! Tá grave! Sobrou o Piton! Pô, foi mó defesão mesmo. Tem que estar. Mas foi demérito do Piton esse lance. Tem que fazer o gol, pô. Mas foi absurda a defesa, pô. Lagre do John! Tomeia um gol pro Internacional, revejam. Bec na trave. Ele caído. Se recuperou. Se atirou na bola. O que fazer? Jogadores do Vasco reclamaram que a bola teria entrado. Mas olha que pura ousa. Cara, se baixa, essa foi a defesa mais pica do campeonato, tá? Pela dificuldade. Pô, é uma defesa difícil pra caralho, tá? Eu não lembro qual que eram as outras, mas essa foi do caralho, mano. O John faz um... Um gols 17, outro gols 37. Arias. Alexander. Fluminense não desiste. Pô, jogador Alexander pra trás. John Kennedy limpou pra bater. Caralho. Ai, defesão, hein? Caralho. Que defesa. Palma, Everson! Que isso? Que milagre foi esse? Absurda a defesa. Uma bomba do John Kennedy numa defesa incrível do Everson. Porra, pô, se baixa é a mais quarenta do jogo. Olha a bola na área. O John Kennedy limpou. Bateu muito forte. Nossa senhora, moleque. Caralho. Que pulso. Dentro do gol conseguiu dar um tapa na bola. Pareceu adivinhar onde ia a bola. Era um pênalti. Tá louco. Essa aí já tá no outro vídeo, né? Ou não? Essa tá no outro vídeo. Essa defesa é do caralho, mano. Acho que é. É da primeira, mas tá. Milagre de Davison. Ele fala milagre de Davison. Caralho. E ia ser gol essa bola do Davison, tá? Aí vem a bola de curva pro mercado. Tira de soco o Everson. Ela voltou pro Tauan Lárez. Foda. Defesa absurda também. Caralho. Trabalha. Ele não teve nem como tomar muita distância. Como armar muito chute. Baita. Indo pra trás, desequilibrado. Chute todo jeito que dava. E o Everson fez uma defesaça pra salvar o Galo. Que pancada pro Tauan Lárez. Ele catou muito mesmo, velho, no campeonato. Mais uma do homem aí, ó. Mais uma canetada. Vai. Esse jogo aí, mais um jogo que o América Mineiro jogou pra caralho, né? E não... E foi espancado. Absurdo essa defesa. Caralho. Essa defesaça fica mesmo. Cara, esse jogo aí o Rafael fez umas oito defesas. Pra mais. Cara, é porque a bola bate no Everaldo e ele defende com o pé, né? Não, não. Foi na trave. Falei merda. Tiquinho Soares. É, essa defesa foi a defesa do campeonato, né? Entre aque. O artilheiro do Brasileirão. Símbolo da campanha. Autorizado. Com fé no pé. O Everton. Tem que estar. Tem que estar na lista. Porque é uma defesa muito pica pra história do campeonato, né? Então, gente. O Everton é o nome do... Quer dizer, falando daqui é mole, né? É difícil pra caralho se pegar um pênalti, né? Mas, tipo, não é um milagre, né? Mas é do caralho. Não! Tá. Principalmente por esses episódios, né? Sim! Esse episódio, praticamente, ele mataria o jogo, né? Vai mudar. Fim de primeiro tempo. Botafogo 3, Palmeiras 0. Abraços. Tweet de Pedro e certezas. Vai tomar no... Moleque, esse tweet é foda pra caralho, moleque. Calma aí. Porra, moleque. Cadê? Esse tweet aqui é absurdo. Esse tweet aqui é absurdo. Talvez um dos maiores tweets da história, pô. Esse tweet tem 15 mil respostas, pô. 15 mil respostas. Vai se foder, moleque. Caralho, inacreditável, mano. Rei do engajamento, pô. O nosso grande guerreiro. Pô, vai tomar no cu. Esse tweet é muito foda. E o pior é que, tipo assim, ele ainda falou, porra, eu gravei vários vídeos que não conseguiram subir por causa da internet. Moleque, olha a sorte desse filho da puta. Ele ia ter vários vídeos igual um idiota gritando no estádio lá pra caralho que o Botafogo é campeão. Meu Deus. Assim que o Everton pegou o pênalti, o Abel já gritou pro Flaco Lopes. Vai ser a alteração daqui a pouco no Palmeiras. Pô, essa defesa foi fica mesmo. A Arana pediu bola pra ele na entrada da grande área. Guilherme Arana gira, manda pra trás. Pedrinho pro Hulk. Parou, bateu pro gol. Pô, moleque. Um lamassal no Maracanã. Bola quica na frente dele. É escanteio. A pequena área do Léo Jardim tá caótica. Tá difícil pra ele. É escanteio. Grande defesa do Léo, viu? É porque esse jogo é muito difícil. Nossa, o que eu vi merda nesse jogo é pico. Mas tipo assim, teve defesas mais bonitas do que essa. Do próprio Léo Jardim, inclusive. Tipo assim, porra, as do Everson são mais bonitas que essa. É porque o grau, a dificuldade dessa bola é difícil pra caralho também. É escanteio. Grande defesa do Léo, viu, Luiz? Essa bola é muito difícil. Ela aqui tá antes do goleiro, ganha altura. É pênalti pro São Paulo e a cobrança é de Wellington Rato. Vai também. Rodem Rato. O Wellington Rato bateu o pênalti. Não pegou. Olha só todo o gol. Cara, olha o Rames, moleque. Vai tomando. Pra fora. Pra fora. Isola. Isola. O pulinho. A defesa. O pulinho. E na sequência, a bola pra fora. O São Paulo perde duas chances em seguida. Caralho. O foda desse cara aqui, ó. Esse cara aqui deve ser o social media do São Paulo, né, irmão? Aí ele tá gravando aqui, né? Pra postar lá no Instagram do São Paulo, né? O gol por outro ângulo. Wellington Rato, tá ligado? Aí ele vai, ele acompanha, ele vai no rebote, a carinha dele. Como é que ele fica? Olha lá. Bate. Aí ele pega. Aí ele fala, puta que pariu. Olha o rebote. Aí. Já vou apagar, né? Já vou apagar o vídeo. Paulo César Vasconcelos. E o Léo Jardim não tem nenhuma responsabilidade na hesitação e até uma certa soberba. Normalmente o jogo não andou em alguns momentos aqui. De fato não foi bem, né, mano? A jogada do Bruninho. Clareou na entrada da área e a sobra do Jadson. Defende, a bola explode no travessão. Esse é Marcelo. John Kennedy. Lebra Marcelo. Não é esse aí, não. É esse aí mesmo. Não é esse aí, não. Absurdo, eu também. É, nenhuma, tipo assim, as do Everson eu achei mais plásticas, tá ligado? Mas, porra, o Léo Jardim, cara, ele salvou o Vasco de uma forma assim, né? Até aí, tava tudo bem. Incrível goleiro do Vasco. Senhoras e senhores, a cabeçada que ele defende, ela pega ainda na trave. Ele dá um tapa de baixo pra cima pra salvar o Vasco. Venha pra dentro do gol de novo. Não, porra, fez não, porra. Tuma na conta do camisão. É porque ele é pica mesmo, pra fazer o quê? Pica puto não. Mas teve defesas melhores que ele, porra. Que essas, talvez. Não? Não tá. Léo Jardim, defesas, Vasco. Vamos ver se a gente acha uma... Caralho, já vem o famoso... É meio feio. Um mês atrás. Cara, tem um chute... Esse chute do Hulk é pica mesmo, mas... Tem um chute do Hulk que é o maior porradão, moleque. Foi gol na sequência, esse lance, né? Vai tomar no cu. Depois ele toca pra dentro. Essa defesa foi maneira. Comum. Contra o Galo, ele fez um... Ele, no pelo túnel, ele foi bem também. Essa defesa foi pica também. Tinha endereço. Tem jeito. Acho que tem uma cabeçada do Maurício Lemos, mano. No final, assim, que ele defende uma bola. Mas acho que foi... Não sei se foi pior. Caralho, o Mauro tá acelerado aqui, mano. Caralho, tomou logo a braba do... Olha, a gente dividindo com... É, se vai que é aquilo ali mesmo, tá? De defesa mais... Essa foi bem foda. O Nino ia fazer um puta de um golaço também, tá? Porra, esses caras também, caralho. Olha o Davidson, viu? Pô, eu tenho a camisa nesse jogo, tá? Não tem jeito. Ah, o cara colocou... Boa defesa, essa aí foi boa. Do Isidro, tá? Mesmo gol... Mesmo gol! O mesmo gol que o Vasco tomou no segundo turno! Tomar no cu! Parece que ele pegou. Pô, mano, tu vê que, tipo assim... Essa foi bem pica, mano. É porque parece uma defesa normal, mas não é, mano. É uma defesa difícil pra caralho, pô. Olha o... É que caralho, olha o pasto. Essa aí vai tomando... É, mano, no fim das contas é o seguinte, irmão. Esse maluco foi o melhor do ano do Vasco. Né? Primeiro jogador na história jogar as 38 rodadas como titular no Vasco. Eu achei que isso era um bagulho comum, mas não é comum. Eu fiquei pensando, tipo assim... Caralho, moleque. Vasco tá tão na merda assim. Tipo... Pô, pra não ter um jogador que jogou 38 jogos. Mas é um bagulho meio raro, assim, de... De acontecer. Essa bola do... Essa bola do Hulk é uma doideira. Não foi o Hulk? É, que maior porradão. Mas é em cima dele também. Mas ele defende, óbvio. É, eu lembro... Então, quando o Konka fez isso, foi um bagulho meio foda. Mas é porque o Konka é um jogador de linha, né? Essa bola aí que eu tava falando, pô. Isso aí não... Isso aí foi no brasileiro, não foi? Pô, essa bola do Marcelo foi difícil pra caralho, pô. Uma defesa mais bonita do que algumas que tão lá. Contra o Bragantino, por exemplo. Caralho, o Vasco tomou pressão de todo mundo, mano. Tomar no cu. Depois vocês falam do editor do Gema, né? O editor do Scout 90. Pô. Essa defesa foi pica, mano. Vasco ganhando os caras lá, pô. No fim das contas, é o seguinte, irmão. Vamos... Boa, vai ter defesa também. No fim das contas, é o seguinte. Ele... Essa tava no outro vídeo também. Ele salvou o Vasco aqui. Isso pode perceber aí em um milhão de oportunidades, né? Olha o famoso... O Arthur Salles ali, né? Essa aí é normal. Essa bola aí que eu tava falando, ó. Essa bola aí, meu irmão. Pô, não passava nem Wi-Fi. E cagadinho da Silva. Pô, contra o América Mineiro. Ele fez várias defesas picas. E não tava no vídeo, né? Não sei se tava, na real. No primeiro. Não lembro do primeiro. Essa música é irritante no nível surreal. Mas no silêncio também, né? O silêncio é uma merda. Porra, essa defesa foi pica. Quanto São Paulo. Caralho! Essa aqui já não teve, cara? Eu tô ficando louco. Legal! Pô, contra o América Mineiro aí, pode botar aí umas quatro boladas. Caralho, como é que essa bola não entrou, né? Tudo aqui é basicamente todos os jogos, né? Não tem nenhum jogo que não apareça, tá ligado? Todos os times pressionaram o Vasco em algum momento. Eu acho que... Então, eu acho que é isso. É. É.